Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Fala aí rapaziada, beleza mano? Como é que cês tão? De boa, eu tô suave, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, tá mano? E hoje é o vídeo que vocês esperaram aí desde quarta, quinta, sei lá que dia que foi, o dia que eu postei um vídeo falando sobre o sorteio dos 10 passes que eu ia fazer pra vocês aqui, tá mano? Eu só tinha 10 passes do estambo pra vocês aí completamente de forma gratuita, tá mano? Era só vocês comentarem lá naquele vídeo do passe e eu ia escolher 10 comentários aleatoriamente. E já no início do vídeo eu já vou falar aqui pra vocês que eu não escolhi 10 comentários, tá? Mano, primeiramente, antes de tudo, eu quero já agradecer vocês, mano, por cada comentário. Foram mais de 6 mil comentários naquele vídeo, tá mano? E mano, a grande maioria deles, todos os que eu consegui ler, todos muito criativos, muito bem elaborados, mano. Algumas palavras muito da hora, velho, que eu fiquei muito contente, muito feliz mesmo com os comentários de vocês, tá mano? E velho, muito obrigado de coração mesmo, tá? Infelizmente eu só posso escolher 10 comentários pra poder tá ganhando aí, que foi o combinado, né mano? Mas eu não consegui me conter e eu acabei escolhendo um comentáriozinho aí a mais de bônus. Porque, mano, eu já tinha escolhido os 10 comentários que eu achei o mais top do vídeo pra ganhar os 10 passes. Só que aí a hora que eu tava ainda, fui fechar o vídeo pra começar a fazer a edição desse vídeo aqui. Aí eu falei, mano, eu lembro de ter visto um comentário lá e eu não tinha certeza, não tava achando ele aqui na lista dos comentários que eu tinha ganhado. Eu fui lá, procurei, achei ele e coloquei ele também de vencedor, porque mereceu, velho. Então, velho, todos os comentários aqui desse vídeo foram todos muito bem elaborados. Parabéns aos ganhadores, já falando antecipadamente, tá mano? E parabéns, obrigado a todos vocês que comentaram que, de certa forma, participaram desse sorteio. Toda vez que o passe reseta, eu sempre vou fazer isso, tá mano? Já fiz o mês passado e estou fazendo agora de novo e vou fazer de novo toda vez que o passe atualizar, beleza, mano? Então, se você quer mais tipo de vídeo assim, se você quer mais sorteios assim no canal, você já vai comentar aí agora que você quer mais sorteios aí ajudando os inscritos, beleza, mano? Então, velho, pra gente já começar com chave de ouro, né mano? Eu acho que você já deixou o like, porque esse vídeo aqui é top, é pra vocês, mano. É coisa boa, é, é, vocês só tem a ganhar, tá bom? Então, mano, nada mais justo que você pelo menos deixar o seu likezinho aí, que você me ajuda bastante. Não te custa absolutamente nada, você vai gastar um segundo da sua vida pra deixar o likeão, beleza, mano? E também, se puder se inscrever, eu vou te agradecer bastante. Se puder ativar o T-Caraca, fica assim, lá, então eu vou te agradecer mais ainda. Beleza, mano? Então, velho, vamos lá, no decorrer desse vídeo aqui, vocês vão ver que eu vou estar usando aqui os gestos e tudo mais justamente porque a gameplay que vocês vão estar vendo aí, eu não estou fazendo agora, tá? Eu gravei ela, só a tela da gameplay antes de começar a falar aqui, porque eu confesso que eu fiquei até um pouco emocionado com alguns comentários aqui, tá, mano? Então, enquanto rola a gameplayzinha de fundo, pra vocês não terem só que ficar olhando pra minha cara, né, aqui, né? Então, só pra vocês não ficar só me olhando e ter que me ouvindo aí e ouvir os comentários certinhos, vocês vão assistindo a gameplay aí de qualidade boa, tá ligado? E vai me ouvindo, vai prestando atenção aqui, beleza? Então, mano, primeiro, primeiro de todos, mano, o primeiro comentário que a hora que eu bati o olho, eu não tinha nem analisado os comentários ainda, mas a hora que eu vi que essa pessoa fez esse comentário do meu vídeo, eu já bati o olho e na hora eu já sabia que ela tinha ganhado, eu já tinha até printado esse comentário e salvo. Vocês podem reperceber aqui, ó, porque até na hora que eu printei, eu nem lembro onde que eu tava, se foi no celular, se não foi, só sei que o like aqui, ele ficou até azul, como vocês podem estar vendo, e nos outros vocês vão ver que o like do YouTube não fica azul pelo PC, fica branco, né? O nome dele também tá cinza, sendo que os outros ficam, aparecem em branco. Enfim, a hora que eu bati o olho e falei, velho, esse cara ganhou, mereceu. E o primeiro ganhador aqui desse vídeo, tá, mano, dos 10 passes que eu falei pra vocês, foi o Luciano Souza e ele comentou o seguinte, mano, Eu não jogo, mas meu filho de 8 anos é doido por esse jogo, ele merece ganhar porque ele sempre, ó, porque ele se comprometeu a ir bem na escola e ajudar a mãe em casa, ser menos preguiçoso. Ainda ontem fizemos esse acordo e eu disse que compraria o passe pra ele, porque ele quer muito emoji do coração. Mas, se ele ganhar o sorteio, eu poderei gastar aí com outra coisa pra ele, um lanche ou alguma coisa aí que seja mais útil. Sinceridade de pai, faça meu pequeno feliz. Esse nick dele aí, Matheus2011BR, tá, mano? Então, velho, a hora que eu bati o olho, eu já sabia que eu ia presentear essa pessoa com o passe, porque eu gostei muito das palavras, né? Foi o pai, na verdade, do Matheus aí que comentou, né? E eu gostei muito porque foi bem sincero, né? Foi bem verdadeiro e eu acho que sim, mano. Então, tá feito, Luciano. Compra aí agora um lanchão top. Fechou, mano? Parabéns, velho. Vamos pro segundo ganhador aqui, que é o, mano, Verdura444, tá, mano? Com a foto do Hayato ali, do Pogarel. Sério, Cortex, ver a dedicação que você tem em gravar me deixa muito feliz. Porque, querendo ou não, existem muitos influencers que a gente vê que nem se importa com o jogo. E isso é muito verdade, principalmente quando a gente tá falando de Istanbul Guys, tá, mano? Então, isso é bem verdade mesmo. Ver o Istanbul Guys se tornar o melhor jogo do mundo é o que eu mais desejo e sei que se você continuar do lado deles é só sucesso. Esse jogo me trouxe momentos bons e felicidade. Suas lives me tiraram de um dia ruim. Por isso, eu digo, se o Istanbul se tornar o melhor, o KTX ajudou, assim como o Pio no fogo grátis. Boas palavras, ó, tô gostando. Cortex, tenho um carinho enorme e te admiro como pessoal e profissional. Um dia queria te conhecer. Cortex, escrevi esse comentário para meu primo de 7 anos. Eu escrevi tudo o que eu e ele pensamos porque eu quero que ele ganhe. Ele não tem nenhum passe e é o sonho dele. Então, eu acho que é um bom motivo. Nick, FNX, Tapioca. Mano, agora que eu vi, o Verdura já tinha ganhado no passe antigo, mas ele ganhou para ele. Eu lembro, as 200 gemas. E agora ele pegou aí para o priminho dele. Olha só que bacana. Por isso que eu falei para vocês, às vezes vocês têm o passe, né? E eles falam, ah, não vou participar. Mano, participa e bota o nick de um amigo seu que você quer presentear, que não tem o passe. Vai que o seu comentário é escolhido, selecionado, igual foi aqui do Verdura. Então, mano, Verdura, parabéns aí, mano. E muito obrigado pelas suas palavras. Fechou, mano? Bora para o terceiro comentário aqui do NX, Rian, X. Mano, você é muito humilde, KTX, sempre fazendo a boa para quem não tem condições de comprar gemas no jogo. Continue com o bom humor, dedicação e trabalho e dedicação nos vídeos, ó, tá? Dedicação e trabalho e dedicação. Eu até repeti a dedicação. Bom humor. Tem um cara de palhaço para você enxarar? Bom humor, é isso, mano. Inclusive, hoje você quase ganha o turno do lookzinho. Ou seja, o dia que ele comentou foi o dia que eu quase ganhei o turno do lookzinho na semana passada. Jogou muito, lenda. Mas, enfim, eu queria as gemas porque eu sou pobre, né? Já falei que esse não era para ser um motivo de comentário, né? Mas, ó, calma que não acabou o comentário. E para comprar esse novo passe, porque foi uma grande inovação trazer essas skins com animações diferenciadas ao game. E eu vou ser sincero, eu até tenho mais de mil gemas, mas eu estou juntando com o giro grátis para deixar acumulado na conta para gastar em roletas especiais ou comprar o passe que vem o emote especial da banana, porque eu ainda não tenho ele, tá? Mas, então, é isso. Até a próxima. Respeita a lenda, rei KTX, xará. Mano, cara, se ele juntou mil gemas no giro grátis, eu vou acreditar no que ele está falando. E se ele realmente fez isso, meu irmão, tu é um guerreiro. Bora lá para mais um ganhador aqui, então. O Janjogo Lenda, que é um dos meus moderadores de live, tá, mano? Ele é muito presente aqui no canal. E, bom, basicamente, o que ele comentou foi fazendo como poucos KTX, dando a oportunidade para quem não tem condição de comprar o passe. E ele vai dar para 10 pessoas. Não é bem isso aí, não. Não é qualquer um que tem essa bondade. Então, temos que valorizar essa lenda, que agora que eu considero o maior e o melhor criador de contas em Cristambo Gás. Obrigado por tudo mesmo, Cortex. Mano, sem palavras, você é bravo. Muita gente boa. Que bovinho. Parabéns pelo passe, lenda. Laiana Modesto é a quinta ganhadora. KTX fazendo a boa da boa. Bora compartilhar. Opa, Cortex, queria estar sendo premiado com essas 1.200 gemas, pois você não inscrito há muito tempo. Te acompanho em todas as suas lives. Sempre tento entrar nas suas salas premiadas, mas como eu sou mobile, ele acaba tendo dificuldade. Também achei esse passe muito bonito, mano, com várias animações e emotes bem tops. E duas skins muito bonitas e raras. Gosto muito dos seus vídeos, mano. Te acompanho desde que você começou no São Paulo Gás. Sempre animando e alegrando o meu dia. E sempre com essa humildade incrível e esse sorriso no rosto que você tem, mano. Ah, que fofinho. Não ficarei triste de não ganhar, pois entendo seus motivos. Ai, que fofinho. Mano, aquele já me ganhou, tá? Ele já me ganhou. Mas vou ser sincero. E só não assisto todos os seus vídeos, pois estou me dedicando aos estudos. Mas é isso, mano. Um abração de coração pra ti. E que Deus continue te abençoando a sua jornada, tá, meu mano? Beleza, mano? Muito obrigado pelo comentário. Parabéns pelas gemas aí, pelo passe. Obrigado de coração, de verdade mesmo, pelas palavras. E é isso. Bora pro sexto ganhador aqui, rapaziada, que foi o Moai. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Ó, poeta. E o passe do São Paulo Gás pra mim brilha como luz. Ó, poeta. Eu sou um jogador de dois anos nesse jogo. E mesmo depois da perda do hype, eu continuei em busca de melhorar cada dia. Eu, com sorte, consegui apenas um passe em 2022, mas isso não me desanimou. Ainda mais você que me ajudou muito a melhorar nas burlas com os seus vídeos. Espero que eu possa ganhar o passe que está incrível e perceptível melhor do jogo. Eu posso complementar e começar a trazer atualizações incríveis nos Tamo Gás. E por eu ser seu seguidor desde muito tempo, eu espero que eu possa ter a oportunidade de ganhar esse passe. Um beijo, um beijo, um beijo. E caso eu seja selecionado com a glória do mundo, que você me deu um salve no vídeo. Que você citou, queria mostrar os ganhadores, pois eu sempre entrei em suas lives. E por incrível que pareça, eu nunca recebi um salve seu. E tem salvação, eu espero que eu ganhe. Porque você continua fazendo esses vídeos incríveis melhor a cada dia. E mais de milhares de pessoas que doeu. Salvezão, Moai. Parabéns aí, mano. 1.200 gemas no seu bolso. É isso, um salve especial pra tu. Parabéns e é nóis. Obrigado pelas palavras. Vamos pro próximo, porque o vídeo tá ficando muito grande. Já, Dragon1847. Salve, KTX. Queria dizer que perdendo ou ganhando, é muito bom poder te acompanhar nas lives quase todos os dias. Me ajuda a esquecer um pouco da escola. Eu mereço o passe, porque faz muito tempo que eu não compro nada do jogo. Afinal, está tudo muito mais caro do que antes. Isso é muito verdade. E eu quero que a minha família possa investir o dinheiro com coisas importantes, como escola, comida e etc. Tamo junto. Lenda. Nick. Pabra, pabra, pobre, mano. Tamo junto. Dragon1847. Obrigado pelas palavras. Gostei do comentário. Tá aprovadíssimo. E é isso. Bora pro próximo. Lara Nogueira. Salve. Então, primeiramente, eu queria agradecer muito a você que está nessa oportunidade pra gente. Porque assim como eu, deve ter muita gente que não tem gemas suficientes pra comprar o passe. Sim, isso é verdade. Bom, eu queria muito ser uma dessas 10 pessoas, porque o passe tá muito top. Estamos surpreendidos a cada dia mais. Já não sei o que posso esperar, mas seja o que for, sei que vai ser muito massa. E mesmo se eu não for escolhido, eu não vou ficar triste, pois eu tentei, né? O que vale a intenção. Ai, que fofinho. Bom, enfim, cada dia eu espero que você tenha muito sucesso na sua caminhada. E que Deus te abençoe sempre na sua vida e na sua família. Muito obrigado, Larinha. Dá de coração pelas suas palavras no seu comentário, beleza? Vamos pro próximo aqui. Pierre Bueno. E aí, cortique, sempre fazendo a boa da boa. Tô aqui querendo ganhar esse passe por ser o melhor passe da história. Minha opinião. Do nosso querido jogo da massinha. Quero pedir a você falar que quem motivou a jogar esse top foi você. Ó, quem me motivou a jogar esse jogo foi você. Te assistia desde a época do Free Fire e nunca deixei e não vou deixar de assistir. Suas lives são as mais divertidas. Principalmente quando você ganha uma partida e fala em inglês. KKK o mirracho. E você é muito resenha mesmo conversando com o chat ou com seus amigos da Cal. Quero desejar muito sucesso e desejar toda a minha gratidão por você. Cada jeito é a lenda. Sempre venho jogando torneio e melhorando a cada dia, vendo suas lives. Meu sonho é um dia jogar um torneio com você e também ganhar meu primeiro que você vai chegar assim como o seu chegou. Deus abençoe sempre. Tamo junto. Mano, tamo junto demais, Pierre. Obrigado pelas palavras. Parabéns na sua jornada aí. Parabéns por ter ganhado o passe. E mete macha, moleque. Vai amassar nos seus torneios aí, doidão. E agora o próximo aqui, ó. Salve, Rei Cortex. Cara, eu achei esse passe uma coisa linda demais. A Scoply está realmente inovando esse jogo. E eu gosto muito de ver esse tipo de evolução. Também eu gosto muito de quando a empresa ouve a comunidade. A Scoply realmente é muito boa com o jogo. Principalmente com vocês, influenciadores que estão criando conteúdo insano pra nós. E também por ser o trabalho de vocês. Eu tenho o nick no Stambo Guys meio estranho. Mas é porque quando lançou a skin do Piu Piu Prata. Eu simplesmente gostei muito da skin. E coloquei o nick em relação à skin. Não consegui pegar as outras. Eu também gostei muito das duas outras skins. Pegada, etc. Queria ganhar muito esse passe topzera. Mas mesmo se não der, agradeço pela atenção. KTX fazendo a boa como sempre. Deus te abençoe, Cortex. E você e a sua família inteira. Meu nick, Pinto Prata. Parabéns, Pinto Prata. Você foi um dos selecionados aí pra ganhar esse passe. E você não ser mais somente só um Pinto Prata. E agora você vai poder ser o Apocalipse. Ou então a Velocity. Beleza? E é isso, irmão. Muito obrigado pelas suas palavras. Seu comentário foi incrível. E foi bem engraçado. Diante dos outros. Que foi mais comentários sentimentais e emocionais. Tá bom, mano? E de brinde, tá, rapaziada? De bônus. Eu falei que eu tinha um comentário bônus aqui pra vocês. E é justamente esse daqui do Gus, tá, mano? Então, mano, vamos falar primeiro sobre o seu canal. Mano, seu canal é muito bom. Seus vídeos são muito bons. Os movimentos, sus. Eu rio muito. O vídeo é de alta qualidade e o áudio também é muito bom. Bem, eu não te acho o... Eu te acho... Ó, já ia falar, ó... Eu te acho o melhor jogador de Stonewall Guys do Brasil. Seu conteúdo é muito criativo e divertido. Parabéns, mano. Eu acho que eu mereço ganhar porque eu não tenho nenhum passe. Não trabalho. Infelizmente, também minha família não é das melhores condições. Apesar de me impactar muito na minha vida gamer. Ganhar um passe gratuito deixa qualquer um feliz. Esse passe é, pra mim, um dos melhores que já teve. A última skin... Uuuuh, é baixa pressão. KKK, acho que só fica atrás desse último passe que teve. Mas tá doido, só a skin top. Minha conta nem é upada. Voltei a jogar nesse último passe. Aliás, você é muito bonito. KKK, namoras? Zoera. Bem, espero que eu seja sorteado. E você é muito humilde. Tirar o seu dinheiro do seu bolso pra sortear as pessoas que você nem conhece. Isso sim é ser solidário. Meu nick é o Gusto. Obrigado pela compreensão. E que meu comentário chegue até você. Tamo junto. Mano, seu comentário foi muito incrível. Que eu não pude deixar passar batido, tá mano? Eu gostei demais. Assim como eu gostei de vários outros também. Mas eu não posso... São mais de 6 mil comentários, né? Seus doidão. Eu nem tenho gema suficiente pra dar 6 mil passes pra vocês. Tá bom, mano? Mas velho, muito top. Muito obrigado, Gus. Fico contente que você tenha gostado. Muito obrigado pelas suas palavras. E no geral, é isso, tá rapaziada? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido os comentários. Eu gostei demais de ter feito essa seleção de comentários aí pra tá presenteando cada um de vocês, beleza? E que mais vários outros vídeos desse tipo eu faça aqui no canal pra poder tá fazendo a boa pra vocês. Ainda mais agora que não é tá meio pro play do torneizinho. Tá ficando sempre em segundo lugar. Segundo lugar, pelo menos já dá bastante gema. Então eu vou ganhando cada vez mais gema pra poder soltar as coisas pra vocês aí. Fechou? No geral, é isso, mano. Comenta bastante nesse vídeo pra saber o que vocês acharam nos comentários também. Comenta aí na sua opinião qual foi o melhor comentário aí, tá ligado, mano? Se foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ou até o décimo comentário, ou o décimo primeiro. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu, falou e viu? Tchau, 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 tchau.